Qual é o resultado? Questão super simples. Do que a gente viu ali, não tem nada de novidade, certo? Não tem nada de novidade, ó. Basta eu multiplicar o expoente fora pelo expoente dentro. Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 2 vezes menos 2, dá 4 positivo. Sobre 3 vezes menos 4, menos 12. Vezes 3, ou, vezes B. 3 vezes 3, 9. E agora eu opero A com A, B com B. Divisão de potência de mesma base. Mantenho a base e subtraio os expoentes. Menos 6, menos, menos 12. Isso dá A elevado a menos 6, mais 12, que é igual a elevado à sexta. Divisão de potência de mesma base. Mantenho a base e subtraio os expoentes. 4 menos 9. Isso dá 4 menos 9, dá menos 5. B elevado a menos 5. Para deixar mais bonito, eu posso colocar o meu B embaixo. Tá, o expoente negativo vem para baixo positivo. E antes que você me pergunte, professor, eu sou obrigado a colocar o B embaixo? Não, senão obrigado a nada. Isso é uma verdade e isso também é uma verdade. Agora, é mais bonito você enxergar assim ou assim? Eu prefiro assim. Se você preferir assim, tá tudo certo. O importante é você saber. Se você souber, meu querido, pode deixar do jeito que você quiser.